Gente, vou mostrar para vocês aqui o pé de boldo enorme aqui, o pé de boldo aqui de casa. Essa planta aqui, o pessoal usa bastante como remédio. E a flor, essa florzinha aqui, ela atrai beija-flores. O dia inteiro aqui tem beija-flores visitando essas florzinhas aqui. Olha que interessante a flor. É um cacho de flores, ó. Bem bacana, pessoal. Olha aqui, ó. Com várias flores. E aqui vem beija-flor, abelha. Você deve estar ouvindo o bolinho de abelhinha. Tem abelhinha aqui, ó. Abelhinha também, ela passa aqui. O dia inteiro aqui também. Vou baixar aqui para filmar ela. Se escondeu, ó. Então vem abelhas, vem beija-flores. Acho que isso é o bacana. Você ter na sua casa aí, tem uma borboleta lá em cima, ó. Você ter na sua casa aí plantas que você consegue colaborar com a natureza. Isso é bacana. Olha que folha bonita que ela tem o bolo, ó. Olha que folha bonita que é. Você vê que é um tipo de planta que ela não dá praga. Ela é amarga. Uma praga não vem nela aqui, não. Ela sempre fica com ela aí, plantada aí, tempo e tempo aí, passa meses. Não vem uma praga atacar ela porque ela folha é bastante amarga. Mas, beija-flores, abelhas, eles virem e curtir a florzinha. Você consegue até ouvir o barulho delas aí, né? A abelha. Bacana demais. Esse é o vídeo do pé de bolo aqui de casa. Vou mostrar pra vocês a maravilha que é. Bichinhos visitando, abelha, borboletas. Abelhinha ali, ó. Tá incomodada que eu tô aqui. Ela não tá ficando aqui pra eu filmar ela pra vocês verem. A borboleta lá em cima, ó. O beirinho tá aqui, ó. Ela tem a borboleta. Deixa eu dar um zoom aqui pra você ver a borboleta. Ó. É que é legal, né? Vou ir pra cá. Olha ali, ó. Bacana demais, né, pessoal? Então, esse é o pé de bolo aqui de casa. Na altura da casa, ó. Na altura do telhado. Bom, gente. Um grande abraço a todos vocês. E... Deixa nos comentários aí. Se você já conhecia o bolo. Um grande abraço.